Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. Mas, e eu sofri as consequências, eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acabam as retaliações, parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente e eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Um vídeo rápido, senhores. Navegando pela internet, me atualizando sobre a situação do monarca, eu fiz um vídeo só sobre isso aqui, inclusive aliando a ideia de liberdade em relação à responsabilidade, acabou que veio mais uma questão sobre esse caso onde o monarca aparentemente foi banido completamente e proibido de criar iniciativas dentro do YouTube ou com parcerias do YouTube. E isso tomou outra proporção, porque o humorista Danilo Gentili acabou trocando uma ideia nas redes sociais e colocando a seguinte sentença. a favor do monarca, veja só. Falaram que você estava errado, você concordou, ok. Falaram para você pedir desculpas, você pediu, tudo bem. O que mais você deve fazer? Se matar? Comentou Danilo, né? Segundo a reportagem aqui e o próprio Twitter dele, né? Colocando então o vídeo do monarca tentando entender o que está acontecendo, né? E monarca, no fim das contas, acaba soltando. Sofri as consequências, perdi o flow, saí da empresa, do meu programa, pedi desculpa várias vezes, mas não acabam as retaliações. E ele continua aqui. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo. Ele aqui comentando da desproporção que tomou o cancelamento. Quando a gente fala aqui de que muitos dos veículos de informação pegam exemplos para Cristo, para, através desse exemplo, doutrinar o comportamento de todo o resto, nós falamos aqui dos homens, né? Como que você pune homens poderosos? Muitas das vezes você consegue jogar o martelo para puni-los desproporcionalmente, não dizendo que eles estão certos, mas em alguns casos acontece de você puni-los desproporcionalmente para dar uma lição, como se fosse algum tipo de punição educativa para todos os outros homens que o seguem. Ou que o admiram, ou que tem algum tipo de relação de admiração com esse cara de respeito. Então, pensa assim, se até o capitão do navio deu ruim para ele, para mim também pode dar. Vocês acham esse tipo de punição didática, que é propositalmente desproporcional, justa? O efeito que ela causa é mais positivo do que negativo. Eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários, eu quis trazer novamente esse caso aqui. Eu ia até falar desse caso novamente apenas para membros, mas eu acho que é importante aqui, como eu já comentei no vídeo anterior, falamos aqui de assuntos delicados e tudo mais, e postura e responsabilidade é tudo quando se trata desse tipo de polêmica, de assunto, que é espinhoso em muitos casos. Porque tem um conceito dentro do pensamento e tudo mais que é chamado de espiral do silêncio. Já ouviram falar desse conceito? É um conceito da gringa, se eu não me engano, acho que foi uma filósofa alemã, um sociólogo alemã. Eu depois poderia até dar uma olhada com mais calma aqui, eu não pensei tanto aqui no roteiro desse vídeo, mas se eu não me engano, vem lá da Europa, esse tipo de conceito é um pouco antigo, inclusive. E ela diz que você não precisa manipular o comportamento de uma pessoa. Basta que você faça com que aquele comportamento culturalmente seja motivo de vergonha. Você fazer com que as pessoas ao redor dessa, que disse aquilo que você discorda, façam vergonha, shaming cultural, ou a excluam do grupo, da sociedade, até que essa pessoa que discorda, mesmo que não concorde com você, fique em silêncio para se manter dentro da sociedade. Complicado? É basicamente o que está acontecendo com o monarque, a exemplo. Quer dizer, ele teve um discurso irresponsável contra a liberdade de expressão, poderia ter escolhido outras palavras, mas muitos sabem, e aí é até desonestidade intelectual achar que sim, que ele era do partido tal, ou, enfim, proselitista daquele partido extremo e tudo mais. Ele defendeu a ideia de liberdade da maneira errada, e tudo bem. Agora, o fato dele estar sendo punido nessa magnitude, nesse nível, faz com que todos nós repensemos, por tabela, a ideia de liberdade, né? E aí vem esse caso, né? Essa espiral do silêncio. Várias pessoas silenciosamente concordando que o monarca deveria ter, enfim, a sua postura de mesmo idiota ou irresponsável de falar e ser punido na medida, mas ninguém pode criticar o fato de ele ter sido punido desproporcionalmente. Por quê? Porque, se você criticar, você vai acabar sendo visto como o apoiador daquele regime. É uma sociedade completamente emocionada sobre um assunto, vindo em cima de quem sequer questiona uma vírgula sobre o assunto. Olha, ele defendeu de maneira idiota o assunto, mas ele tem um ponto. Vamos concordar? Vamos discutir sobre isso? Não, não vamos. Porque agora você está em uma briga de torcida política. Não importa o seu argumento, não importa se você grita mais alto ou mais baixo. Se você entrar na torcida errada com a camisa do time errada, você vai ser linchado. É essa a ideia de brigas de torcida. A razão foi suspensa. Então o fato da pessoa estar no meio ali já é um ponto pacífico para ela ser linchada e excluída daquele ambiente. Enfim, não interessa onde ele veio, se ele tem ou não emprego, se ele tem ou não uma vida por trás, não interessa. O interesse é o sentimento de manada. Tem até umas teorias que dizem que o ser humano, em grupo, só faz M. Parece que ficamos corajosos para tomar algumas decisões quando estamos em grupo. Mas isolados, somos muito mais responsáveis nesse sentido. Porque sabemos que cada palavra dita, cada ação feita, tem uma consequência individual. A responsabilidade não é dividida pelo grupo. Não é diluída no grupo. A responsabilidade daquela ação mal sucedida. Ou aquela irresponsabilidade. E é por isso que eu sempre reforço aqui. É importante defender ideias contraculturais. Mas a partir do momento que você se expõe, passa de maneira a saber como pensa o inimigo. Como pensa. Como disse Monark aqui na entrevista. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E não me leve a mal. Eu sou grato à plataforma do YouTube. Inclusive, em comparação ao Instagram, Facebook, concorrentes diretos aí, o YouTube, em níveis de liberdade, permite muito mais conteúdos, digamos assim, transgressores em algum nível do que essas demais. Nessas outras, uma foto meio assim, meio assada, você recebe um bloco no seu comentário, um bloco na sua conta, um bloco na sua imagem que você postou, que fica avetada, suspensão de horas e horas, inclusive no Twitter, que é o lugar mais fervoroso aí, nos debates e tudo mais. Mas isso nos faz refletir sobre a questão da espiral do silêncio, né? Quantos pensamentos você tem e você não pode expressar porque você seria expulso da sociedade se eu fizesse, prejudicando assim seus estudos, sua carreira, seu ambiente de trabalho. Se até mesmo o YouTube começa a ceder nesse nível de não poder fazer o cara recomeçar a sua vida depois de um deslize de 30 segundos num podcast, mesmo que irresponsavelmente, bêbado, enfim. Realmente, é literalmente aquilo que comentamos no vídeo anterior, né? É a queda de um homem. E mesmo que não seja o caso de o que ele falou ter tido mais peso pelo fato dele ser homem ou não, você como homem leve isso pra sua vida, né? Parafraseando Corleone, né? Mulheres e crianças podem ser descuidados, já o homem não. Então, por ver das dúvidas, prepare-se para o pior esperando pelo melhor.